A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar se o MC Pose do rodo praticou o crime de maus tratos contra o cachorrinho dele. O bichinho passou mal após comer maconha na casa do artista em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. A reportagem é dela. Branca Andrade na tela. Um acidente que poderia ter terminado com a morte de um animal doméstico virou piada. Depois de consumir maconha acidentalmente, o cachorro do MC Pose teve que ser levado ao veterinário. E olha o bubo do cachorro. O que aconteceu? Ele não comeu um pedaço do fombo do pai. Passou mal, foi parar, sabe onde? Por isso que em caso de ingestão acidental tem que trazer para a clínica para ele ter um tratamento suporte. Porque dependendo da quantidade que ele ingeriu, ele pode vir a óbito. A veterinária Cássia de Assis, que trabalha em uma clínica em Laranjeiras, explicou o que é feito quando o animal chega intoxicado. O animal passa por todos os exames, vai passar por uma ultrassonografia para ver o que afetou por dentro do organismo do animal, exames de sangue e o animal fica em observação até o animal estar 100% para poder ir embora para casa. O animal havia chegado há um dia na casa do funkeiro e depois do episódio foi batizado de Zé Droguinha. Membro novo da tropa do sábio, Zé Droguinha, nosso monstro. Em vídeos publicados na própria rede social, Pose mostra a conversa com a veterinária. No texto ela diz que o cão estava chapado e que ela já havia revertido o quadro de intoxicação. Algumas plantas são consideradas tóxicas para os cães. A cannabis, popularmente conhecida como maconha, é uma droga alucinógena e ilegal no Brasil. Por esse motivo, quando acontece de acidentalmente algum animal doméstico ingerir a substância, os proprietários normalmente não revelam o motivo da intoxicação para os veterinários, o que pode atrapalhar o tratamento e levar o animal à morte. Está se tornando muito comum a ingestão, tanto a inalação de drogas por esses animais acidentalmente, e o que pode acontecer, o animal pode ter uma excitação do sistema nervoso, pode ter sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, náuseas, vômitos, alteração do trato gastrointestinal em geral. Também pode acontecer uma depreciação do sistema nervoso. Então, em caso de ingestão de qualquer tipo de droga ou medicamento que ocorra acidentalmente, tem que trazer o animal para uma clínica para poder fazer todo o suporte e o tratamento desse animal intoxicado. Depois do episódio, Pose resolveu deixar o cachorro com outros familiares. Como é que não vai ter um cachorro? Está vendo que pode ter um cachorro que o cachorro passa mal, está maluco? Minha parola não, deixar o cachorro na minha coroa lá, ficar visitando o cachorro já é. O funkeiro foi intimado a depor e a pena pode chegar a cinco anos caso seja responsabilizado. Olha só, gente, em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente abriu procedimento para apurar a possível prática de maus tratos ao animal. O cantor será ouvido e outras dirigências estão em andamento para apurar todos os fatos. Eu vou dar a minha opinião aqui, ok? Um problema pode acontecer na casa, eu não estou falando se o artista está usando entorpecente ou não. Ao meu ver, ele está errado, mas se ele acha que está certo, o problema é dele. Agora, que o bichinho em casa, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Na minha casa, eu dei mole com um prato lá com frango em cima da mesa. Os meus cachorros lá, o carneirinho e a outra, a ferícia, subiram, comeram o frango, eu tive que comer ovo depois. Aí eu vou falar que eu fui veterinário, eles estavam comendo melhor do que eu, gente. Enfim, mas nessa hora tem que saber o que aconteceu. Pelo que ele disse nas redes sociais, ele não fez isso, saiu metendo droga no cachorro porque o cachorro fica doidão. Não foi isso, comeu acidentalmente. Eu vou lá falar com a Branca Andrade, ô Branca, a polícia já disse que, ah, vamos intimar o artista a saber o que aconteceu e tudo mais, é crime de maus tratos. Eu vou dar a minha opinião, eu não acho que seja crime de maus tratos. Maus tratos é outra coisa. E agora há pouco eu conversava com o doutor Marcelo Carregosa aqui e ele também sinalizou da mesma forma que eu. Isso não é maus tratos, ok? Oi? Isso é idiotice. Idiotice, de acordo com o Carregosa. Se ele fez isso, ele estava consumindo droga, quem tem que apurar a polícia e também, se era para consumo próprio, não é crime. Já começa aí, ok? O bichinho comeu de forma errada, eu não vou pegar isso para transformar num holofote, ok? Para fazer toda a imprensa ir lá para trás. Mas, Branca, quais são os detalhes que você traz para a gente agora, em cima do que aconteceu ali com, vou chamar de MC, doguinho ou droguinho? Porque tomou um negócio lá, ficou alucinado. Doido. Que não é alucinógeno. O doutor Carregosa já falou para mim aqui. Branca Andrade, quais são as suas outras informações? Boa tarde novamente para você. Olha, Caio, difícil esse link, viu? Eu vou começar com o coitado do cachorro que ganhou o apelido de Zé Droguinha e não é ele que é o consumidor da droga que estava ali de fato, né? A droga foi esquecida. O que me chama a atenção é que quando eu estive hoje na clínica veterinária, a veterinária deixou muito claro que esse tipo de acidente é muito comum. E não só com maconha, com a cannabis, né? Mas também com cocaína, com o cigarro comum. O cigarro comum também causa problemas para cães e animais domésticos até na inalação. Ou seja, não é só comendo esse tipo de substância que esses animais podem ser intoxicados e passar por algum problema, inclusive chegarem até a óbito. Chama a atenção também, Caio, que o risco existe para o cachorro, mas também existe para o proprietário que utiliza a droga e esquece, por ventura, essa substância ali ao alcance dos animais. Por quê? Se a droga afeta o sistema neurológico do bicho, estamos falando de um bicho. Se ele fica estressado, animado, agressivo, se a droga excita esse animal, esse animal pode atacar o próprio proprietário, né? E ele, na verdade, foi vítima de um acidente. E se deprime, o bichinho fica lá, né? Dormindo, mais apático e tudo mais. Agora, outra coisa que me chama bastante a atenção é, Normalmente, os proprietários de animais que acidentalmente envenenam os seus bichos com esse tipo de substância têm vergonha de dizer. E não foi o que aconteceu com a Missipose, que além de ter feito o cachorro vítima, ainda que de forma acidental, ele resolveu expor isso numa rede social, como se fosse uma grande piada e não tivesse nenhum impacto muito sério. Além disso, a única coisa que eu acho que realmente ele teve consciência foi de compreender que ele não tem capacidade de cuidar nem dele, que dirá de um animal de estimação, e o entregou para outros familiares. Caio? Entregou para a mãe dele, Branca, a mãe dele poder cuidar. Ontem nós mostramos aqui, o urubu que foi lá, o pessoal na praia, deixou um copinho com cerveja. O urubu foi lá e, ó, puh, manguaçou, bebeu tudo. Eu quero saber se quem estava sentado lá com o copo de cerveja se vai ser intimado também para armar os tratos. Deu isso, cerveja também não está errado? Para quem vai dar para o bicho? Não está errado? Ô Marcelo Carregosa, a gente traz esses exemplos aqui. Esse dia eu estava na minha casa, eu botei um copo de energético, para não falar a marca aqui, mas que todo mundo sabe qual é o que eu bebo. Energético no chão, o meu cachorro chegou e bebeu, ele ficou correndo na minha casa, dentro de casa. Parecia que tinha tomado um negócio de outro planeta, filho. O nosso organismo funciona de uma forma, do animal, do pet, ele funciona de outra. Então tem que ficar sempre ligado. Por exemplo, o alho é venenoso para vários bichos, para gato, cachorro, e a gente às vezes deixa, ele pode comer alho, ele pode ter uma intoxicação com o alho, por exemplo. O que acontece, só para explicar, drogas são três tipos, né? A maconha não é alucinosa, na verdade a droga que é criminalizada é o THC, né? Que faz parte da maconha. Você tem a droga psicoanaléptica, que é a que te joga para cima, como cocaína, e aí a pessoa, numa overdose, o coração vai bater tanto que vai chegar uma hora que vai parar. Você tem a psicocataléptica, que joga para baixo, que é a maconha, que é o álcool. Deixa deprê, né? Vai deixando deprê, e as mais pesadas, como heroína ou remédio, ele vai fazendo o teu coração parar, de bater até um ponto, ele vai deprimindo a ponto de parar. E aí a psico-disléptica, que é o que distorce a tua mente. Aí entram as drogas alucinógenas. Aquele que a pessoa toma, está vendo disco voador, é raptado, vai parar no outro universo. Então, essas questões, e o risco dessas é você nunca voltar da onda, né? Que acontece com uma certa frequência. Passando isso, assim, a questão é o seguinte, existem pessoas públicas que tudo o que elas fazem, elas ganham repercussão. E existem umas figuras que, para médio e longo prazo, eles são até importantes para a sociedade, porque eles fazem a gente ficar questionando diversas práticas. Mas, no momento, quando elas fazem isso, nada mais do que uma grande apurreição para a polícia. Que é exatamente esse caso. Como foi o caso do Felipe Rett no passado, que você cria uma obrigação da polícia ter que agir, sabe? Uma babaquice. Desculpa até falar, mas isso é uma coisa idiota. Você vai ter que instaurar um inquérito, porque o cara é uma pessoa de repercussão, fez uma idiotice, está todo mundo cobrando para você investigar uma idiotice dele, sabe? Aí, daqui a pouco, ele vai ter busca e apreensão, eventualmente, tudo mais, porque ele confessou que tem droga no local. E aí você tem que começar a tomar uma postura, e uma postura reativa, justamente porque ele é uma pessoa pública, que ele está querendo um ato de rebeldia, um ato de rebeldia que serve justamente para a sociedade ficar se questionando sobre diversas práticas. Isso vai servir até para o processo de racionalização, mas nesse curto prazo que a gente vive, justamente você causa essa reação da polícia. E é isso. Aí você vai chegar, que nem foi o Felipe Rett, de ter que ir lá buscar ele lá em Angra, de chegar para ele prestar depoimento, entendeu? Porque também, se você não faz nada, você também, primeiro, você está prevaricando, porque ali diz que você vai ter que agir, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa. Olha só, você falou, desculpa até te interromper, eu nem gosto de fazer isso, mas assim, você colocou uma coisa interessante, uma reação reativa. A reação reativa é assim, se ele tivesse, eu tenho maconha aqui em casa, eu estou fazendo o que eu quero, eu tenho isso, aquilo. Seria uma ação reativa, vamos fazer uma operação, vamos aprender isso, aquilo, tá. No momento que você pega uma situação como essa, e coloca o artista como maus tratos ao cachorro, mesmo ele dizendo que foi um acidente que aconteceu, eu colocaria, eu não sou delegado, eu sou um jornalista que tem quase 30 anos de experiência. Então, entrar-se de outra forma a fazer isso. Ele não está sendo indiciado por maus tratos. Não, mas o que a polícia estava dizendo é que ele ia ser investigado por maus tratos. Está na matéria, a gente está... Todo mundo colocando isso, então, automaticamente, mas vai apurar os maus tratos, que não foi o que aconteceu, Carvalho. Mas é o que ele está alegando. É o que ele está alegando. Entendeu? Não foi o que aconteceu. Vou chamar novamente a Branca, até para a gente ver se não. Eu realmente acho que aconteceu de idiotice, mas vamos imaginar o contrário. E se a polícia chega e dá uma nota seguinte? Isso não passou de uma idiotice de um idiota. Ponto. Não temos que fazer nada. A polícia vai ser crucificada de, ué, você não está fazendo o seu trabalho? Então, o que você vai fazer? E eu digo isso porque se eu estivesse no lugar, eu também ia fazer. Eu vou instaurar um processo de maus tratos só para se provar que não teve. Eu volto a dizer para você, maus tratos é outra coisa. Sim, ele tem que adorar. Maus tratos é outra coisa. Ele tem que querer. É deixar o bicho prender de casa sem comida. Bater no bicho, deixar sem água. Isso é maus tratos. Uma negligência. Deixar o bicho preso na gaiola lá, sem alimento, deixar no sol. Isso é maus tratos. Eu entregar. Isso é maus tratos. Eu entregar, droga é maus tratos. Deixa eu chamar. O animal é maus tratos. Deixa eu chamar. Se eu der a droga. Come aí, bicho. É maus tratos. Se o bicho comeu acidentalmente, isso não é maus tratos. É, mas ele está alegando isso, né? Deixa eu chamar o bicho branco. Ele está alegando para o ocidental, né? Branca Andrade, você viu que o negócio está acirrado aqui, né? Eu deixei o doutor Marcelo Carvalho descabelado, filho. Porque a gente briga, mas o almoço é por conta dele hoje. Até o DJ careca ficou descabelado. Branca Andrade, quais são as outras informações que você maravilhosamente vai trazer para mim a partir de agora? Eu falo assim devagar, ela fica nervosa. Olha como ela já começa a rir. Nem pulou sete ondinhas comigo. Fala, Branca! Olha, Caio, meu coração acelera, porque eu fico imaginando qual é a próxima palavra. Eu não sei se eu saio correndo, se eu fiz que deu problema no ponto, no microfone. Mas, enfim, sobre essa discussão, é maus tratos, não é maus tratos? Eu acho que a polícia e ele vai ter que apresentar a versão dele e se defender lá, né? Mas negligência é um tipo de maus tratos, né? Inclusive, se você olhar todos os vídeos que ele postou nos stories no Instagram, num deles ele diz que o cachorro tinha um dia na casa dele. E ele, logo que o cachorro acabou de chegar, né? Em 24 horas, ele tinha que jogar futebol com os amigos. E na hora de jogar futebol ele ficou naquela. Ah, o cachorro não pode ficar sozinho porque ainda é muito novinho. Que alguém aí se vira para ficar com o cachorro porque eu não vou ficar porque eu quero ir jogar futebol. Então, assim, quando você adota um bicho ou compra um bicho, compra um animal, você precisa entender que esse animal de estimação, ele passa a ser um integrante da família e precisa de determinadas atenções. Então, o que eu digo como uma pessoa que tem um bicho em casa, um animal em casa, é se não está preparado para ter um animal em casa, não tenha. É melhor do que ter para deixar sozinho, para não entender que sim, não dá para deixar substâncias tóxicas na altura de um bicho. Tem que pesquisar, fazer um mínimo de pesquisa para saber que tipo de substância pode causar mal para esse animal. Por exemplo, uva é tóxico, alho, como o doutor Carregosa falou, é tóxico. Então, assim, não dá para deixar elementos cortantes, prego no chão, parafuso. Então, assim, é uma criança que não cresce nunca, um animal, então, se você não está preparado para ter, não o tenha, porque é uma vida. Essa é a minha percepção acerca desse fato. Acho que se houve algum crime ali, se foi dado de forma intencional, a polícia tem que apurar, mas o que a gente sabe é que esse tipo de ocorrência acontece muito, inclusive aqui no Rio de Janeiro, de forma acidental. Então, assim, sem julgar quem consome droga, quem não consome, se utiliza algum tipo de substância tóxica lícita ou ilícita, não custa nada. Se tem um animal de estimação, preserva. É só isso.